Achei que ia morrer de amor, que não ia superar a sexta Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei Esquecer você, não veio trabalho nenhum Tomei um beijo na boca, uma massa, o ventade acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou papo, coração superou papo Tomei um beijo na boca, uma massa, o ventade acabou